Morreu Juan Esquerdo, zagueiro do Nacional que passou mal em campo. O jogador do Nacional do Uruguai morreu após uma parada cardiorrespiratória durante a partida. O mundo do futebol na América do Sul está de luto. Juan Esquerdo, defensor do Nacional do Uruguai, faleceu na noite de terça-feira, 27 de agosto de 2024, com apenas 27 anos. O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo e estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein desde então. Boletim médico confirmou a morte encefálica devido a uma arritmia cardíaca. O trágico incidente ocorreu aos 84 minutos do confronto entre Nacional e São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores. O jogador caiu de repente no campo do Morumbi, o que provocou uma resposta imediata dos médicos presentes. Eles tentaram reanimar o jogador no gramado antes de levá-lo ao hospital, onde ele permaneceu em estado crítico até seu falecimento. O hospital Albert Einstein emitiu um comunicado oficial sobre o falecimento do jogador. Com grande pesar, comunicamos o falecimento do jogador Juan Manuel Esquerdo, ocorrido em 27 de agosto de 2024, às 21 horas e 38 minutos. Devido a uma parada cardiorrespiratória associada a uma arritmia cardíaca, resultando em morte encefálica, o hospital expressou suas condolências à família e amigos do atleta. Aos 84 minutos do jogo, o jogador desabou em campo sem contato com outro jogador. A equipe médica do Nacional, com apoio dos médicos da Comembol, iniciou os procedimentos de reanimação ainda em campo. Após estabilizá-lo, ele foi transportado urgentemente para o hospital Albert Einstein. Os exames já tinham identificado a arritmia cardíaca antes do incidente. Apesar de todas as medidas adotadas, o quadro não foi revertido, levando à morte encefálica na terça-feira. A notícia causou grande comoção no futebol com diversas homenagens e notas de pesar. A morte do jogador comoviu a comunidade do futebol. O Nacional emitiu um comunicado expressando profundo luto pela perda do atleta. O São Paulo também prestou homenagem, destacando a solidariedade durante os dias que seguiram o incidente. O jogador iniciou sua carreira profissional no Serro, um clube tradicional do Uruguai. Seu talento em campo rapidamente chamou a atenção de grandes equipes, levando-o a jogar por clubes renomados como Panharol, Liverpool e, por último, Nacional. No exterior, ele também atuou pelo Atlético San Luis do México. O jogador sempre se destacou por sua solidez defensiva e liderança em campo. Foi fundamental em várias campanhas vitoriosas, especialmente na conquista do Campeonato Uruguai de 2023 pelo Liverpool, onde também brilhou em outras competições nacionais. Fica aqui nossas condolências, familiares e amigos. Até o próximo, eu voltarei. Veja o momento que o jogador passou mal aí, acabou caindo e sendo atendido aí pela ambulância. Ih, caiu o jogador do Nacional. E a coisa é séria, hein? Estão pedindo desesperadamente atendimento para o jogador do Nacional caído lá no meio do campo. E aí E aí E aí E aí E aí